Antes de começar, eu gostaria de fazer uma ressalva a respeito desse vídeo, porque é um assunto muito delicado. E eu vou abordar esse assunto de modo extremamente respeitoso, sem qualquer tipo de ironia, brincadeira ou escárnio com relação à pessoa do general Augusto Heleno. Porque eu acabo nesse vídeo, vou ter que tocar em um ponto que foge um pouco das prerrogativas do cargo e das prerrogativas das atribuições, das tarefas que o general Augusto Heleno, como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, acaba tendo. Mas esse é um questionamento que eu, como cidadão, tenho o direito de fazer e vou fazer esse questionamento. Porque eu tenho visto algumas declarações do general Augusto Heleno que são declarações descabidas. A primeira delas é que o incêndio provocado na Amazônia e no Pantanal, ele é de causas naturais. E várias entidades, vários dados mostram que muito desses incêndios são provocados por ações criminosas. Depois, o mesmo general disse que uma associação que cuida dos índios precisava ser condenada por crime lesa pátria, porque estava reproduzindo algumas falas, alguns dizeres de entidades internacionais. Algo bem descabido. E por fim, mais recentemente, em uma entrevista para o Valor Econômico, o general Augusto Heleno começou a falar de represálias internacionais por parte do Brasil com os países que, porventura, comecem a deixar de comprar os produtos nacionais. Aí foi até mesmo citado o caso da Alemanha. E o general Augusto Heleno falou Ah, essa é uma opção que me agrada muito e não vou falar sobre isso para não causar qualquer tipo de problema diplomático, coisas do tipo. Mas o nome da Alemanha foi levantado pelos jornalistas e o general Augusto Heleno, ao invés de encerrar o assunto, ele continuou dando corda. Quando eu vi essas três abordagens, essas três falas do Heleno, eu falei assim Pô, esse cara tá ficando louco. E aí eu falei assim Pode ser que ele esteja. E é por isso que esse é um vídeo que eu, como eu falei e eu repito, é um vídeo completamente respeitoso, sem qualquer tipo de piada, sem qualquer tipo de ironia. Mas, como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de questionar o estado de saúde mental do general Augusto Heleno. Porque o general Augusto Heleno, ele é um ministro, ele é um representante do país e se ele estiver com algum tipo de demência, mesmo no início, ele pode falar algo impróprio e provocar um desconforto internacional que pode prejudicar o nosso país. Como esse caso das represalhas. O governo alemão pode pedir esclarecimentos porque pode ter soado como uma ameaça, pode ser interpretado como uma ameaça pelo governo alemão. Uma ameaça comercial. E quando eu comecei a perceber, e perceberam, o general Augusto Heleno, ele tem uma senioridade, ele tem 72 anos. Então, não seria nenhum tipo de surpresa ou perplexidade ele possuir algum tipo de demência. E quando eu falo demência, eu não falo no sentido pejorativo. Os próprios médicos, eles usam esse tipo de expressão para lidar com Alzheimer, Parkinson, dentre outras demências que acabam acometendo pessoas idosas. Porque demência vem do latim, né? D de longe, mente, mente. Então, longe da mente, afastamento da mente. Então, a pessoa que tem uma demência, ela está afastada de sua mente. E existem vários tipos de demência. Não é somente Alzheimer, que a pessoa perde a memória, ou o Parkinson, que a pessoa tem tremores. E não acomete só pessoas com mais de 80 anos. O Robin Williams, aquele ator do Pat Adams, acredito que vocês conheçam, que acabou cometendo suicídio em 2014, ele tirou a própria vida por conta de uma doença, por conta de uma demência, que era a demência dos corpos de Levi. Uma demência que provoca na pessoa alucinações. Além de alguns tipos de tremores, também lembra um pouco o Parkinson. Então, imagine o Robin Williams com 60 e poucos anos, 63 anos, vendo pessoas, vendo animais, tendo todo tipo de alucinação, sabendo que ele está tendo alucinação. Então, é algo muito cruel para uma pessoa, por isso que ele acabou tirando a sua própria vida. Começou a entrar em depressão e ele acabou tirando a própria vida. Mas é possível que o general Gosseleno esteja sofrendo de algo também. E é por isso que a situação do general Gosseleno precisa ser investigada, precisa ser diagnosticada, e de fato, se ele estiver tendo o início de alguma doença ou agravamento mental, ele precisa ser afastado. Porque até mesmo nós aqui no YouTube, ou da grande imprensa, mídia alternativa ou mídia tradicional, pode estar até mesmo cometendo uma injustiça com o general Gosseleno, caso haja uma crítica um pouco mais pesada, uma fala mais pesada, e na verdade o general Gosseleno não está agindo com 100% da sua sanidade. Então nós podemos até mesmo ser deselegantes, descorteses, rudes com o general Gosseleno. Na verdade, não fez aquilo por vontade própria, mas sim porque ele é uma pessoa que está doente. Então eu acredito, no meu ponto de vista, esse é um questionamento que eu tenho o direito de fazer, como cidadão brasileiro, porque nós não podemos ter um ministro, um líder, um chefe, com algum problema, algum tipo de demência, ou com algum grau de demência. Nós temos que lembrar que foi cogitada a possibilidade do impeachment de Bolsonaro justamente pelo nível de sanidade do presidente. Ele é alguém que não está são, não tem condição de continuar atuando como presidente da República. Essa foi também uma possibilidade levantada, não para impeachment, mas para afastamento de Bolsonaro. E eu trago essa possibilidade agora para o general Gosseleno, de um modo muito respeitoso. Porque se de fato ele estiver sofrendo algum tipo de demência, uma demência no estágio inicial, ele precisa ser tratado. Para que ele possa ter uma qualidade de vida maior, agora já depois dos 70 anos. Para que ele possa ter o tempo para se tratar e as condições necessárias para que ele possa iniciar o tratamento. Mas esse é o meu questionamento e é algo que eu gostaria, eu sei que isso não vai acontecer, mas é algo que eu gostaria que tivesse uma resposta. E aí nós podemos saber se de fato nós podemos criticar o general Augusto Heleno pelo seu nível de... de conspiracionismo, pelo seu nível de loucura, ou se ele está nível de loucura, como eu falo, nível de loucura olavística. Ou se ele de fato tem alguma enfermidade. Então eu gostaria de ter esse questionamento, até mesmo para poder criticá-lo, questioná-lo, defendê-lo de posições que ele mesmo venha a se posicionar, venha a se colocar. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido que o teor desse vídeo não foi para fazer deboche, foi um vídeo sério, um vídeo que eu faço esse questionamento, porque como brasileiro eu tenho esse direito. Porque se nós temos alguém que é incapaz de exercer corretamente as suas funções, correndo o risco de falar alguma coisa que é imprópria, algo inapropriado, podendo provocar um desconforto diplomático, essa pessoa precisa, obviamente, ser afastada do seu cargo. Esse foi o meu questionamento. Eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários e deixem comentários de modo respeitoso, porque nós não sabemos como está o estado de saúde do general Augusto Heleno. Então se ele estiver, de fato, sofrendo algum tipo de demência, nós precisamos ser extremamente respeitosos. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial. Obrigado. 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 Obrigado.